Diário do Brasil. Diário do Brasil. Diário do Brasil. Diário do Brasil. detalhe né, eu tô sem comer até agora tá muito difícil de comer no Peru vocês não tem noção, cara eu consegui um copo de café hoje cedo por 4 reais mas foi o único copo de café que eu tomei tô até agora sem comer mais nada e vou deixar o meu dinheiro pra comer mais no final do dia essa é a Plaza de la Arma de Tchau uma pequena um pequeno pueblo aqui no Peru hoje eu andei muito bem, graças a Deus consegui trocar a relação da moto não teve perrengue hoje amanhã eu não sei, porque eu vou começar a subir a cordilheira amanhã e vou subir, subir até 5 mil metros de altitude vou tentar acampar lá no no Lago Paró e o bom é que lá na cordilheira onde é que eu vou acampar tem uma história muito interessante deixa eu contar pra vocês uma historinha o Titi vai contar dizem as lendas, reza a lenda que a Paramount Victories tirou o seu logotipo de lá onde eu vou acampar amanhã e aí eu vou mostrar pra vocês conversar com essas meninas aqui Oi Aninhas, sou de Brasília estou fazendo um vídeo ao vivo para Facebook eu não entendi o que ele falou diga olá para o Brasília está vivo fala oi Brasília não, assim fala oi Brasília boa noite assim bom, tchau na internet aqui é 100% ela é uma 4.5G mais da Claro que funciona parecendo fibra ótica cara para você ter uma ideia eu peguei eu fiz aquele plano Américas da Claro eu pago 10 reais por mês só e funciona em 100% do trajeto que eu peguei no deserto da Uribia estava pegando 3G para você ter uma ideia aqui onde é que eu estou está com 4.5G mais aqui na alta por que que no Brasil não tem internet que presta né cara por que que merda tipo lá em Goiânia cara se você sai de Goiânia já não pega mais internet não tem lógica senta na piroca torta vou mostrar para vocês como é que é o PF que é do Peru Colômbia Equador praticamente é isso aqui é o quarto de ponho e é batata batata frita frango assado e ensalada e você pede um arroz a parte e geralmente você ganha um copo de suco de chicha é uma fruta uma fruta tropical de cá aqui não se come muito bem como na Colômbia não cara isso aqui é uma opção única e isso aqui no café da manhã almoço e janta e aí como eu só como uma vez por dia esse é o meu único a refeição de hoje 15 reais está bom demais isso aqui é o meu único Amém.